Hoje a TV Caju veio fazer a cobertura de mais uma obra entregue pela Prefeitura de Monte Alegre na gestão do prefeito André Rodrigues. Tonho Ananias, qual a sua sensação em fazer parte dessa gestão que está sempre entregando tantas obras para o nosso município? Para mim é uma alegria grande, eu só tenho a agradecer a Deus. O prefeito André é um prefeito dinâmico, é um jovem que pensa no futuro. Estamos juntos para ajudar no que puder, sempre estou no meio do povo e vai vir muitas obras, muitos prédios e nosso município vai ser edificado e vamos, se Deus quiser, entregar a população igual a esse Monte Prévio, que é um prédio bonito, um prédio moderno. Então para mim é uma alegria, para mim é uma honra vir de uma comunidade rural como Lagoa do Mato e hoje está vice-prefeito dessa terra que eu tanto adoro, que eu tanto amo. Então para mim é motivo só de agradecimento, a palavra hoje é gratidão. Severino Rodrigues, qual a importância de tirar esse grande projeto do papel, um projeto que foi iniciado no seu mandato, tendo em vista que é um projeto tão importante para o município e também para os servidores. É verdade, aqui é a casa do servidor público do município de Monte Alegre. Aqui é onde eles vão procurar para buscar os seus direitos após tantos anos de trabalho que merecem um descanso absolutamente pelos trabalhos todos realizados. Aqui é um lugar onde será oferecido todas as condições que o servidor tanto procurava e que não tem o espaço adequado para que ele pudesse ser atendido. Nós temos esse prazer, essa alegria de ter iniciado esse projeto de construção, da aprovação da Montepreve, que vai estar dando tanta tranquilidade e tanta segurança ao servidor efetivo do município de Monte Alegre. Então é um motivo de muita alegria fazer a entrega de um prédio tão bonito, onde o servidor vai se sentir tão bem e bem acolhido, sendo a sua casa, onde ele vai pletear os seus direitos e certamente num ambiente muito mais agradável do que todos aqueles que já tiveram no passado. Então para mim é muito saudável fazer a entrega nesse momento junto com todos os demais colegas. Qual a importância de termos uma sede própria da Montepreve aqui no município de Monte Alegre? Inicialmente pela economia de não pagar aluguel, né? E depois pela condição de atender melhor o servidor, com todo o conforto que o servidor merece. E quais são os serviços que vocês vão oferecer para os servidores? O Fundo de Previdência de Monte Alegre tem a competência de aposentadoria por idade, tempo de contribuição e pensão por morte. São esses dois benefícios que o Fundo de Previdência tem com o servidor do município. Deputado, o seu como filho da terra, como é estar entregando, participando dessa entrega de mais uma grande obra no município de Monte Alegre? Participamos de inúmeras entregas de obras pelo Estado, mas estar aqui é diferente porque aqui é minha cidade, Monte Alegre, cidade dos meus pais, meus avós, e uma cidade que hoje tem sido referência de administração para todo o Estado. Então hoje aqui estamos entregando aqui no Bairro da Esperança mais uma obra, esse prédio da Montepreve todo equipado, todo preparado para atender bem os servidores efetivos do município. Então aqui hoje é um dia de felicidade, principalmente porque eu estou aqui retornando à minha cidade, cidade que eu quero bem, que eu amo, e participando de mais uma inauguração dessa administração que tem trabalhado com tanto brilhantismo para dar essa população que ela de verdade merece, que é dignidade e oportunidade. Prefeito, mais uma grande obra entregue na sua gestão, e eu gostaria de saber qual a importância e quais os benefícios a Montepreve vai trazer para o município de Monte Alegre e para os seus servidores? Olha, a importância de estar sendo entregue mais um patrimônio público a toda a população, um prédio que ele visa atender a todos os servidores municipais do município, seja ele ativo ou inativo. Eu falo dos servidores que contribuem com a Previdência para que possam no futuro gozar de benefícios, e aqui eles encontram toda a comodidade, todo o conforto, num só local. A gente está saindo de um prédio que é locado para um prédio que é próprio hoje do município, e é motivo de comemoração, motivo de alegria. Quem ganha com isso é a população, com certeza. Não podemos deixar de falar, claro, de elitar hoje esse prédio que vocês estão vendo aqui, que toda a população está conhecendo, de ser instalado num dos bairros que tem uma grande importância para o município, que é o bairro da Esperança, que tem recebido muitos investimentos, seja na saúde, seja na educação. Agora com a continuação do grande programa de pavimentação, asfalto, é convencional, e a Prefeitura não para, né? Mais trabalho e mais cidadania. Mais trabalho e mais cidadania.